Líder do campeonato com 37 pontos na categoria 600 cilindradas, o piloto André Veríssimo vai tentar defender a liderança aqui em Interlagos, sua casa né André? Fala um pouquinho da expectativa para essa corrida e de correr de novo em Interlagos, a segunda vez desse ano, a Moto 1000 GP aqui no Autódromo de Interlagos. Cara, é sempre muito bom correr em casa, que é o quintal da minha casa, então aquele tabu né, que até publicaram a notícia, tô com aquele tabu de não ter vencido aqui ainda engasgado, a expectativa para amanhã é sempre boa, mas não vai ser fácil, a gente tem muita gente andando bem, o grid tá muito bacana esse ano, então a gente tem aí com chance de vitória o Bertagnoli, o Sérgio Fassi, o Nolo, o Ademir Solpeixo, que veio muito legal, e a disputa do campeonato tá meio embolada, você viu que nas duas primeiras corridas, acho que só eu fui no Podio nas duas, o resto trocou todo mundo, então eu espero fazer uma boa corrida amanhã, se possível quebrar o tabu, mas eu acho que tá complicado, a gente tá trabalhando muito na minha moto, que desde que explodiu meu motor, a gente ainda não conseguiu voltar o que eu tinha antes, então tá bem difícil, estamos trabalhando bastante, incansavelmente, pra conseguir voltar e ter essa vitória. Pois é, esse problema no motor tá afetando o teu início de campeonato, você disse que aqui em Interlago você tá perdendo um pouco na reta, é isso, né? Sem dúvida, a gente, comparado com o motor que eu tinha antes, eu perdi quase 4 cavalos, uma moto 600 cilindradas é muita coisa, ainda mais eu que tenho um pouco de, eu sou mais pesado do que os meus adversários, então ter menos motor e mais peso é sempre complicado, em Curitiba eu tava perdendo bastante no primeiro trecho, que é o final da reta e o início da reta oposta, e aqui eu tô perdendo da junção até aqui a chegada da reta, perdendo mais ou menos um meio segundo, então eu tenho que tirar no braço lá embaixo, que é difícil, me favorece um pouco por conhecer cada centímetro de Interlago, mas mesmo assim é muito complicado. Foi bem Curitiba, tá bem nesse ano, fala um pouquinho da expectativa pra essa etapa aqui de São Paulo, e também com a possibilidade de buscar a liderança do campeonato. Então, a gente tá na perseguição aí do pessoal da ponta, o campeonato tá melhor do que esperado, competitivo demais, esperava aí 3, 4 pilotos brigando pela ponta, estamos aí em 7, 8, que ninguém sabe quem anda na frente, Curitiba conseguimos assumir a segunda colocação aí no grid, e São Paulo vamos tentar manter, se conseguir ficar ali, continuar brigando entre o segundo e terceiro colocado, aí vamos deixar pras últimas etapas a decisão, porque eu acredito aí que vai ser um campeonato de constância, não vai ser de vitórias, até mesmo porque tanto o líder e o vice-líder, nenhum dos dois ganhou corrida ainda. Então, eu acho que tá indo pra esse lado aí, ontem fizemos o segundo tempo, a equipe tá muito bem, a moto tá muito bem acertada, acredito que vai ser uma boa corrida, e estamos aí com 28 pilotos no grid, todo mundo melhorando, o nível tá evoluindo, os pilotos estrangeiros chegando junto também, e vamos dar trabalho pra eles, né, não vamos deixar chegar tão fácil assim. E a pista de Interlagos aqui, conhece a pista, o que você pode falar do traçado? Conheço das antigas, a gente ficou um tempo parado, um tempo fora, mas já é conhecida antiga, é uma pista bem técnica, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura pra andar nela, porque não é Curitiba que você vem, mexe a mão e anda, não é uma pista de alta, é uma pista de baixa, bem técnica. Mas tá muito bem, estamos acertando, a primeira etapa, conseguimos o sexto lugar ali, mas agora vamos ver se conseguimos chegar entre os três primeiros, pra continuar na briga pelo campeonato aí, porque o campeonato só termina quando acaba, né, só na oitava etapa lá que a gente vai descobrir quem vai ser campeão. Eu acredito que vá até o final aí nessa briga constante aí, pelo primeiro, segundo e terceiro lugar aí, e vai ser divertido a brincadeira. Espero que dê um sol bonito pra gente poder fazer uma corrida bonita, um espetáculo bonito amanhã aí, pra torcida e pra todo mundo que estiver assistindo. Esperado essa etapa aqui de São Paulo, tudo ok com a moto, tá andando bem, dá pra buscar essa liderança aqui em São Paulo? Olha, a liderança aqui em São Paulo, eu acredito que dê pra aproximar, vamos dizer, do líder, né, que queira ou não queira, o André Veríssimo é daqui de São Paulo, com certeza ele vai fazer uma excelente prova, vai andar bem, conhece muito bem a pista, vem o Sérgio Fácil de novo, então eu acho que a briga vai ser bem apertada. Então tem uns quatro pilotos, cinco, que estão andando na mesma tocada, no mesmo ritmo, eu acho que vai ser bem complicadinho. Eu, meu intuito aqui é sair, tentar brigar pelo pódio, eu vou sair muito satisfeito daqui de São Paulo. Campeonato bastante competitivo esse ano também, né, mais pilotos de fora, tem o Sérgio Fácil e o argentino que parece que vai fazer a temporada toda, vai dar trabalho pra vocês, né? Não, eu acho isso excelente, porque só tem, só vem a trazer, que a gente se supere, que a gente venha evoluir, né, acredito que pro campeonato também é ótimo, e vamos pegar o ritmo deles aí, tentar treinar, tentar se pendurar neles e ver o que que dá. Qual é a manha pra andar bem aqui em Interlagos? Tem algum macete especial, algum ajuste na moto? Até porque todo mundo conhece bem a pista, né? É, aí que tá, eu ainda não descobri esse macete não. Eu tô andando do jeito que eu posso, tô andando meio loucão, meio atravessado, meio de lado, mas eu acho que na hora da corrida, acredito que há constância, se não errar. Porque aqui a pista é ótima, mas ela favorece a cometer erros. Eu acredito que se não errar, quem errar menos, vai conseguir andar na frente. Eu acho que se não errar, quem é mais...